E ó, eu não tô muito inteirado sobre o assunto, vou jogar bola pra vocês, porque o ex-goleiro e ídolo do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, que tá na TV aí, comentarista, ele se lançou candidato à presidência do Corinthians, tá? Tal possibilidade já vinha circulando nos bastidores ali do Timão, nos últimos dias, e foi confirmada pelo ex-jogador em publicação no Twitter, na madrugada dessa quinta-feira. Ronaldo tem 55 anos e é conselheiro eleito do Corinthians por uma das chapas da situação. Como jogador, disputou 602 jogos e conquistou três paulistas, 88, 95 e 97, um brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. O próximo pleito presidencial do Timão acontecerá em novembro desse ano. Além de Ronaldo, o oposicionista Augusto Melo, segundo colocado na última eleição, também já avisou que vai disputar o cargo. As articulações políticas, elas vêm esquentando nas últimas semanas no Corinthians, e pelo grupo da situação, que está no comando do clube desde 2007, André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão, é quem sai na frente pra ser candidato. Como o Ronaldo também integra a coalizão que elegeu o Duílio Monteiro Alves em 2020, é possível que haja uma composição entre eles. Tá aí, porque, ó, eu escutei de fonte bem segura que o candidato desse grupo que está no poder há tanto tempo vai ser o André Negão. E escutei mesmo. Aí ganha, aí ganha. Sim, mas então, mas aí o Ronaldo, ele também não é dessa coalizão? Ele vai competir com eles? É, vamos ver, né, se a candidatura vai até o fim do ano. Assim, ele é de um outro, vamos dizer assim, é um grupo que apoia a atual gestão, mas, diria assim, é de outro partido político. Existe o grupo ali e tem outros grupos, vai. Tem um partido que está no poder e tem o presidente e outros partidos que apoiam. É mais ou menos isso. Ele é de um outro partido que apoia o... Na base governamental. Na base aliada. É, na base aliada. É isso. O grupo que está no poder, ele, como você leu aí, desde 2007, é um grupo, sempre tem o favoritismo, mas até pelo que eu li de alguns colegas que cobrem o Corinthians, há uma certa disputa dentro do próprio grupo. Tem até gente que defende que o atual presidente, o estatuto hoje não permite, busque a reeleição, tem gente que quer ir para a justiça para que o atual presidente possa disputar a reeleição, mas isso o estatuto não permite. O André Sanches continua sendo uma figura central na política do Corinthians. Continua sendo quem manda, né? Sim, e quem ele apoiar vai ser o candidato do grupo e é o favorito a vencer a eleição. E ele apoia o André Negão, isso é muito óbvio. E tem alguns, pelo que eu leio dos colegas, que estão insatisfeitos no próprio grupo, mas a tendência é que eles se acertem. E tem o candidato, que provavelmente vai ser o André Negão, e é o grande favorito a ganhar. Agora, o Ronaldo tem uma história no clube que ele dá competência para pleitear. Ele é conselheiro eleito, tem todo o direito de pleitear. Mas talvez o próprio grupo esteja lançando... Ó, eles estão me pedindo euforicamente aqui para eu te interromper. Break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Culpa deles, Kaique Lima. Não é, não. É você que faz isso. Não é, estou te falando. Eu estava olhando, não entra o break. Você tinha que ver a euforia dele me chamando. Break, break. O Ronaldo tem uma história no clube que lhe permite fazer isso. E é conselheiro, está tudo dentro. Agora, talvez o próprio grupo tenha interesse de lançar alguém com um nome, tanto nós estamos falando sobre o lançamento de um ex-jogador, de um cara que tem uma história muito grande no clube, até para lá na frente fazer algum tipo de acordo. Tipo assim, ó, vai, o André Negão vai ser o presidente, o Ronaldo vice, por exemplo, né? Criar alguns cargos importantes lá dentro. Mas o direito dele de pleitear é total. Mas a gente sabe que no Corinthians a eleição quem ganha é quem o Andrés indica. O Andrés é o dono do Corinthians já faz bastante tempo. Ele indica é quem ganha. O tio, né, o Augusto. Augusto Melo. O tio, ele ia chamar tio lá no Corinthians. O tio foi muito bem na última eleição. Foi em segundo. Foi na frente do Mário Gómez. Exatamente, com uma surpresa, né? Então o pessoal tem alguma expectativa. Eu acho muito difícil. Ele é muito forte nas sociais do Corinthians, mas não acredito que ele consiga superar a indicação do Andrés. Acho muito difícil. E o André Negão também é um cara muito forte lá no clube. Ele tem um grupo que gosta muito dele, que está muito ao lado dele. Então acho que aí vai ser uma briga muito dentro da social. O tio é muito forte e o Negão também. Só que tem o apoio do Andrés, né? Que faz toda a diferença. Então, Ronaldo, você acha que não disputaria ali pesado? Para valer, acho que não. Acho que não dá. Não dá. Politicamente... É porque é política, né? Isso é uma coisa política. Para ganhar... Para ganhar, não dá. Mas eu acho legal ali deixar o nome de registro. Dependendo da plataforma. Eu acho que vai mostrar as ideias, né? O projeto político, o que ele quer fazer no clube. Todos eles devem apresentar isso para os eleitores. Eu imagino. Eu acho que os eleitores já estão definidos. Tem uns 10, 12 que são indecisos. Ou aqueles chaps que... Os eleitores vão ler com atenção as propostas... Mas os eleitores já estão definidos. A plataforma política. Os caras já sabem quem é quem. Aquilo que eles entendem é que vai fazer um bem do Corinthians. Aqueles 40, 50 que são indecisos que vão fazer... Que vão talvez poder mudar a eleição. Mas é muito difícil. Porque é tudo muito amarrado, né? Você tem um cargo aqui, outro tem lá e tal. É tudo muito assim que funciona nos clubes. Agora, sobre essa situação aí do André Negão, do Ronaldo... Quem seria uma melhor opção para vocês na política do Corinthians? Eu gostaria de conhecer as plataformas. Não dá para saber. É porque a gente não convive no clube, né? É uma coisa muito do clube mesmo, né? Eles são... Como eu falei, o Ronaldo não sei se ele frequenta o clube. Brutalista que não, né? Não sei. Ele é conselheiro. Mas frequenta muito. O tio e o Negão, eles frequentam o clube. Eles ficam lá o tempo inteiro. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Falando aí sobre a situação do Corinthians. Porque o Ronaldo Giovanelli está aí candidato oficialmente. Ele botou no seu Twitter que ele vai ser candidato à presidência. Tem o André Negão, que é o nome aí desse grupo que manda no Corinthians desde 2007, né? É. Desde 2007. E o tio, né, Flávio? Como você disse. Não, eu não. Eles que falam lá. Eu sabia como o Augusto. Aí ele foi dar uma entrevista para mim. Aí todo mundo fala tio, tio. Os caras, ah, o tio foi lá e tal. Ele é... Todo mundo conhece no Corinthians como tio. Ele acha que é até mais novo que eu. Mas não é isso. É que eu realmente era muito conhecido. É o Augusto Melo.